Olá amigos do canal, nesse vídeo eu irei falar sobre a planta Vitória Regia mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos todos os dias tem vídeo novo aqui no canal bom, o nome científico dessa planta é Vitória Amazônica mas ela é conhecida de forma popular como Vitória Regia ou Rainha dos Lagos o gênero e família que pertence a essa planta aquática eu vou deixar aqui abaixo no vídeo esta planta é nativa da América do Sul e tem um ciclo de vida perene esta planta pode chegar a uns 15 centímetros de altura as suas folhas são grandes, circulares, flutuantes e podem atingir quase 3 metros de diâmetro as folhas também tem as bordas elevadas, avermelhada e espinhenta mas as flores são belíssimas, bem grandes, perfumadas e com uma coloração rosada e as flores duram apenas 2 dias abertas um detalhe sobre as flores da Vitória Regia é que no primeiro dia a coloração é branca só que no segundo dia a flor fica com uma cor rosada e a forma de propagar esta planta é através da divisão dos rizomas ou sementes qual o melhor clima para a planta Vitória Regia? a planta Vitória Regia gosta de clima quente e bastante sol esta planta é uma aquática, ou seja, o clima para o seu cultivo depende bastante da água e esta planta se desenvolve bem em clima equatorial e tropical desta forma, a água deve manter sempre uma temperatura entre 22 graus e 32 graus e esta planta não tolera o frio intenso ou seja, águas com temperaturas abaixo de 16 graus prejudicam muito esta planta só que existem algumas espécies híbridas desta planta que se adaptam bem ao frio mas normalmente o lago de cultivo desta planta deve ter mais de 1 metro de profundidade e um aviso importante em regiões de frio intenso esta planta não se desenvolve a menos que o cultivo seja em uma estufa qual o melhor solo para a planta Vitória Regia? a Vitória Regia é uma planta aquática desta forma, esta planta não necessita de solo ou substrato mas esta planta precisa de água rica em nutrientes para o seu desenvolvimento desta forma, o cultivo deve ser em lagos ou tanques grandes e a água deve ter um elevado teor de nutrientes para o crescimento da planta como regar esta planta? a planta Vitória Regia não precisa de regas e isso pelo fato de ser uma planta aquática que vive exclusivamente na água mas é importante saber que esta planta se desenvolve mais no seu habitat natural se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos e se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho e ative o sininho